Oi, pequeno Frank! Como vai? Ah, sim! Estou vendo! Você tem alergia a pólen e as flores da primavera estão deixando você um pouco sem fôlego! Nossa! Olha só quantas margaridas lindas! Mas eu não chegaria tão perto se fosse você, pequeno Frank! Ai, nossa! Ah, olá, Kate! O pequeno Frank estava só cheirando essas belas margaridas aqui e ele... caiu! Você está certa, pequena Kate! Eu acho que o pequeno Frank quebrou o espelho retrovisor! Tenho certeza que o Tom, o caminhão de reboque, consegue pensar em um bom plano para consertar o pequeno Frank! Oi, Tom! Oi, pequeno Tom! O pequeno Frank precisa de ajuda! Ele caiu e quebrou o espelho retrovisor! Podem ajudar? Legal! O pequeno Frank vai se sentir muito melhor! Não se preocupe, pequeno Frank! O Tom já está aqui para te levar para a garagem e te consertar! Obrigado pela sua ajuda, pequena Kate! Nos vemos em breve! Ok, Tom, você acha que podemos dar um novo espelho retrovisor ao pequeno Frank? Ok, muito bom! Então, faça a sua mágica, Tom! O pequeno Frank já está pronto para ir, Tom? Ah, só queria saber o que o Tom está fazendo aí! Ah, Tom! Isso é um adesivo para o pequeno Frank? Que legal! Agora, você tem uma margarida que não faz você espirrar! Ok, pequeno Frank! Você já está pronto para ir para a sua casa! Oi, querida Kate! O que você está fazendo aqui? Ah, uma margarida para o pequeno Frank? Eu só acho que não é uma boa ideia, querida Kate! Ah, sim! Ufa! Pequeno Frank, é uma flor de plástico! Ela não faz você espirrar! Bem, pequeno Frank, acho que você tem duas margaridas agora! Obrigado, querida Kate! É o seu dia de sorte, pequeno Frank! Cuidado, Kate! Não queremos mais espelhos quebrados, hein? Obrigado pela sua ajuda hoje, Tom! E aproveite o seu novo espelho, pequeno Frank! Tom, o caminhão de reboque! Olá, pessoal! Que jogo de futebol divertido! Bela defesa, pequena Pico! Oi, Gary! O que você está fazendo hoje? Você está coletando lixo do hospital? Oi, Amber! O que acontece? O Gary está cheirando mal? Tchau, Amber! Até mais! Aí está o Gary! Esse mau cheiro vem de você? Gary, acho que você precisa da ajuda do Tom! Vamos se levar para a garagem e ver qual é o problema? Bom trabalho! Tchau, crianças! Divirtam-se jogando futebol! O que devemos fazer primeiro? Colocar uma máscara para não sentir o cheiro? Boa ideia! E agora, o que vamos fazer? Tom, vamos olhar dentro do lixo! Primeiro, precisamos tirar os sacos de lixo? Ok, Tom! Vamos! Vamos dar uma olhada dentro? O que é isso? Um peixe podre? Ah, não! De qual ferramenta precisamos? De um alicate? Nossa, esse peixe é escorregadio! Vamos sentar de novo? Perfeito! Vamos nos livrar desse peixe podre! Bom trabalho! O que mais podemos fazer pelo Gary? Demais! Ficou muito melhor! Gary, quer ir ao lavar rápido? Quer? Maravilha! Então vamos! Você parece melhor do que nunca, Gary! Já pode tirar sua máscara agora, Tom! É hora de voltar ao trabalho! Tchau, Gary! Tchau, Tom! Até a próxima! Ei, Gary! Quer brincar? Muito bem, Gary! Até mais! Oi, Hector! O que está fazendo hoje? Você está ensinando para Penny algumas manobras aéreas novas? Isso é ótimo! Mas onde ela está? Ela estava voando atrás de você? Eu não consigo vê-la! Não se preocupe, Hector! Eu tenho certeza que ela está bem! Lá está ela! Oi, Penny! Pode mostrar para a gente o que você aprendeu hoje? Isso é ótimo, Penny! O Hector deve ser um professor muito bom! Que som é esse? Ah, é o fone de ouvido do Hector! Alguém está precisando falar com ele! Quem era, Hector? Você precisa ir até a delegacia? Isso é ridículo! Tchau, Hector! Até logo! E agora, Penny? Vamos voltar para o chão? Não? O que vamos fazer, então? Você vai tentar as manobras do Hector do seu jeito! Tudo bem, Penny! Tenha cuidado! Nossa! Isso parece bem difícil! Ah, não! Isso não é nada bom! Eu acho que é hora de você voltar para o chão! Preparar para a aterrissagem! Cuidado! Cuidado! Não se preocupe, Penny! Vamos chamar o Tom do caminhão de reboque! Ele vai ajudá-la! Tom! Ei, Tom! Penny, o avião, precisa da sua ajuda! Eu vou te mostrar onde encontrá-la! A sua esquerda, Tom! Muito bem! Continue indo! Você está quase lá! É só virar ali na frente e você já conseguirá vê-la! Ali está ela! Ânimo, Penny! O Tom vai te levar para a garagem e consertá-la rapidinho! Cuidado! Não vai muito rápido! Belo trabalho, Tom! Vamos voltar para a garagem! O que aconteceu, Tom? Por que você parou de levar a Penny? Nossa, eu estou vendo! Você está preocupado que a Penny não consiga passar nessa rua porque as asas são muito grandes! O que devemos fazer então, Tom? Ei, olha! É o Matt, o carro de polícia! Ei, Matt! Estamos com problemas! Você pode nos ajudar? Muito bem! Obrigado, Matt! Matt pede a todos os carros para saírem dessa rua para que a Penny consiga passar! Grande trabalho, Matt! Obrigado! Agora o Tom já pode levar a Penny para a garagem! Estamos quase lá, Penny! Não falta mais muito tempo agora! Qual é o problema, Tom? O que é a Penny? Parece que a asa da Penny está quebrada! Você pode consertar isso? Uhum! Boa ideia, Tom! Vamos soldá-la! Uhum! Isso vai ser bem quente! Por isso, não se esqueça dos seus óculos! Uhum! Uhum! Bele trabalho, Tom! Uhum! Como se sente, Penny? Uhum! Uhum! Parece novinha de novo! Uhum! Tem mais alguma coisa que você possa fazer pela Penny, Tom? Uhum! Uhum! Nossa! A janela da Penny deve ter rachado quando ela bateu no prédio! Você tem janelas de reposição para dar a ela, Tom? Uhum! Uhum! Parece que você tem muitas opções para escolher! Essa não! Essa é janela de carro! Uhum! Essa é muito grande! Deve ser de caminhão! Uhum! Essa parece perfeita! Uhum! Uhum! Eu acho que a Penny está realmente animada agora! Serviu perfeitamente! Bom trabalho, Tom! Olha como a Penny está feliz com sua nova janela! O que foi agora, Tom? Tem alguma coisa errada com um dos pneus da Penny? Uhum! Você está certo, Tom! Vamos precisar da bomba de ar! Uhum! Onde está a bomba de ar, Tom? Nossa! Aí está! Uhum! Isso mesmo, Tom! Agora aperte o botão verde para ligá-la! Uhum! Certifique-se de deixar o pneu da Penny bonito e cheio de ar! Uhum! Você acha que já está bom de ar, Tom? Uhum! Hoje eu vou apelar! Boa ideia! Vamos apertar o botão vermelho para desligá-la! Acabou, Tom? Você acha que a Penny precisa de você para consertar mais alguma coisa? Uhum! Acabou! Essa é uma ótima ideia, Tom! Só uma camada de tinta e depois ela vai ficar perfeita para ir embora! Essa é a cor certa! Está feliz, Penny? Uhum! Você parece ótima! Tchau, Penny! Tchau, Tom! Obrigado! Nossa! A praça está especial hoje! Só queria entender o porquê! Oi, Carrie! Olá, Henry! O que vocês estão fazendo? Dia dos mortos? Mas o que é isso? É uma tradição mexicana de se lembrar de quem já faleceu? Como o seu vovô? Ah, que lindo isso, Henry! É tudo tão alegre e tão colorido! Ah, então você está fazendo um altar nessa árvore para o seu avô? Uma ofrenda? Ah, isso significa oferecer em espanhol? Ah, isso significa oferecer em espanhol? Opa! Nossa! Ai, Henry! Eu acho que você furou um pneu! Ah! Boa ideia, Carrie! O Tom pode consertar o Henry na garagem dele! Por que você não liga para ele, então? Ah! Olá, Tom! Oi, pequeno Tom! Precisamos de ajuda lá na praça. O Henry, sem querer, furou um pneu dele com um prego. Vocês podem nos ajudar? Legal! Então vamos! Não se preocupe, Henry. O Tom já vai te levar pra oficina dele. A gente já volta, Carrie. Hum... Hum... Ele passou por cima de um prego. Você consegue dar um jeito nisso? Hum... Que ótima notícia! É esse pneu aí. Ah, ficou novinho! Agora sim! Hum... O Henry já tá pronto pra ir agora, Tom? Hum... Ah, você tem uma surpresa pra ele? Uhum... Nossa! Pintura facial! Que legal! Tom, o Henry quer saber se você sabe fazer a tradicional pintura da Katrina. Uhum... Que demais essas cores! Uuuuuh... Aaaaaah... Ficou incrível! Você é um profissional da pintura, Tom Uau, tá demais O que você achou, hein? É isso mesmo, ficou perfeito pro Dia dos Mortos Então, agora que você já tá pronto, vamos voltar às festividades? Obrigado pela ajuda, pessoal Vocês foram ótimos Olha só isso, hein? O Tom e o Pequeno Tom trouxeram mais oferendas em homenagem ao seu avô Ah, que pinturas sensacionais, meus amigos Estamos tão felizes que você esteja bem pra comemorar o Dia dos Mortos, Amy Divirta-se Tchau, meus amigos Até a próxima Tchau, tchau